Bahar finalmente decide ligar para o antigo número de celular do amante de Sarp. Ao descobrir que era Sirin, Bahar começa a conectar os pontos. Pronto a bomba estourou fique até o final e saiba de tudo. Resumo de força de uma mulher entre 1 e 5 de abril. Segunda-feira, 1 de abril. A Tice está exasperada com as constantes mentiras de Sirin. Enquanto isso, Bahar deixa Inver desconcertado com uma pergunta intrigante. A Tice encontra-se à beira do desespero diante das mentiras de Sirin. Enquanto a jovem, angustiada com a situação, se vê sem saber como agir. Bahar pede a Inver que revele tudo o que sabe sobre o relacionamento entre Sirin e Sarp. Terça-feira, 2 de abril. A Tice começa a culpar Sirin por tudo e insta-a a cooperar com o transplante de medula óssea para Bahar. Quando Bahar retorna à vizinhança, ela se aproxima de Arif. Já ali está determinada a garantir que o transplante ocorra o mais rapidamente possível para evitar o agravamento da doença de Bahar. O retorno ao bairro e um piquenique com Nisan, Doruk, Seida e Elis começam a estreitar os laços entre Arif e Bahar. A Tice surpreende Bahar em Inver com uma visita inesperada, trazendo consigo algumas surpresas para os netos, Nisan e Doruk. Durante a visita, a Tice tenta persuadir Bahar a retornar para casa, mas a resposta de sua filha e de Inver não é a esperada. Mais tarde, durante o piquenique familiar, onde Ikhmet faz uma aparição surpresa, Bahar aproveita a oportunidade para pedir um favor ao cafetão. Encontrar Julide, mãe de Sarp. Sua desesperança a faz aceitar métodos extremos, mesmo às custas do pretendente de Seida. Após avistar Julide brevemente em um carro de luxo, o desejo de encontrar sua mãe biológica começa a consumi-la. Peril, a nova esposa de Sarp, visita seu pai e explode em um acesso de raiva e histeria, culpando-o por não saber o paradeiro de Julide e temendo que a mulher coloque em risco seu relacionamento e sua vida. No entanto, ela descobre o paradeiro de Julide no momento mais inesperado. Quarta-feira, 3 de abril, a Tice persiste em tentar persuadir Sirin, enquanto já lhe trabalha incansavelmente para garantir que o transplante de Bahar ocorra o quanto antes. Preocupada com as escapadas e ausências de Sirin, a Tice se vê em um dilema, pressionada pela filha a tomar partido entre Sirin e Bahar. Enquanto isso, incapaz de aceitar o fato de que Inver não voltará para casa, Sirin continua tramando contra Bahar, aumentando assim o sofrimento desta última. Seida, por sua vez, luta para lidar com as emoções relacionadas ao filho. Musa elabora um plano para separar Jari. Enquanto isso, Peril fica indecisa sobre como agir após avistar Julide na casa de seu pai. Quinta-feira, 4 de abril, Sirin persiste em seus esquemas para reconquistar Inver, enquanto Seida é agredida em uma boate e pede ajuda a Ikhmet. Apesar de suas dores, Bahar tenta manter-se forte. Seida continua a lutar contra suas emoções em relação ao filho Arda. Musa planeja a separação de Jari. Peril, atormentada pelo segredo que descobriu sobre Bahar e seus filhos, enfrenta uma angústia crescente. Ela considera revelar a verdade a Sar, mas por enquanto decide testá-lo, provocando-o com a ideia de que Bahar e os filhos estão vivos, sexta-feira, 5 de abril. Seida luta para se recuperar após uma grande decepção, enquanto a dor de Bahar continua a aumentar. A Tícia acredita que só conseguindo manter Bahar feliz ela poderá convencê-la a ajudar sua meia-irmã. No entanto, Sirin, com sua mente ardilosa, já está planejando um novo golpe. Bahar finalmente decide ligar para o antigo número de celular do amante de Sar, que agora pertence a outra mulher, mas ela quer saber quem era o proprietário anterior. Ao descobrir que era Sirin, Bahar começa a conectar os pontos e percebe a magnitude da mentira em que esteve envolvida, vivendo sob o mesmo teto que a amante de seu marido, sua própria meio-irmã. Traída por todos, inclusive por Inver, que ocultou a verdade dela, Bahar enfrenta um estado de choque avassalador. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri